Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E, bom, gente, esse vídeo aqui de hoje é só pra contar pra vocês como que tá sendo a minha experiência com crochê. E, bom, primeiro, gente, eu ganhei, né, pra quem não assistiu o vídeo, assiste lá o vídeo depois, eu ganhei várias linhas e duas agulhas pra mim começar a fazer, porque eu tava muito empolgada. E, bom, eu vou falar, vou me apresentar, porque vai que aparecem pessoas novas aqui no canal. E meu nome é Beatriz, né, e há cerca de seis a cinco meses eu fui diagnosticada com transtorno bipolar tipo 2 e também com ansiedade, crise de pânico. E, assim, passei por vários momentos muito difíceis da minha vida. E uma coisa que eu sempre compartilhei, né, a minha rotina, a minha vida aqui no canal, e muitas pessoas falavam, Beatriz, faz crochê que você vai se sentir melhor, faz crochê, porque crochê é uma terapia muito boa. E, gente, confesso pra vocês que, a princípio, não era uma coisa que eu falava, uau, quero fazer crochê. Não, tipo, eu escutava e tudo bem, né, talvez um dia eu faça, não sei. Porque, quando eu pensava, eu pensava, acho que eu não dou conta disso, acho que, tipo, eu não dou conta de ficar parada num lugar mexendo ali com as mãos. Tipo, eu não me via nessa situação. Então, não que eu desprezasse o que as pessoas falavam, mas eu não me via fazendo aquilo dali. Porque eu sou de um tipo de pessoa que eu gosto muito de fazer as coisas, de tá me movimentando de um lado pro outro, arrumando casa, faxinando as coisas, limpando e tudo. Eu sou uma pessoa que gosta desse tipo de rotina. E aí, quando eu pensava em crochê, eu falava, você tem que ficar sentada mexendo com as mãos. E, pra mim, eu não via que eu dava conta disso, porque eu sou uma pessoa muito elétrica, né, de fazer as coisas. E aí, tá, tudo bem, né? E muita gente foi falando, Beatriz, faz crochê, Beatriz, faz crochê, crochê é muito bom, você vai se sentir muito melhor. E aí, tipo, entrou, assim, dentro da minha cabeça e não saiu mais. E eu pensava, eu preciso fazer crochê, porque assim eu vou melhorar. Preciso fazer isso o quanto antes. E comecei a ficar com isso na cabeça, que eu precisava fazer, precisava fazer, precisava fazer. Só que eu não tava tendo condição, né? Porque a gente se mudou pra cá, a gente teve muitos gastos, a gente teve muita coisa. E a gente não tava tendo condição de comprar. Eu não sei o preço. Depois, outras pessoas falaram que é bem baratinha, eu conseguiria comprar. Mas eu não sei, gente, eu não procurei o preço. Eu olhei alguns pela Shopee, pelo Mercado Livre, tive mais ou menos a noção do valor. Mas mesmo assim, não dava conta de comprar. E aí, em um vídeo aqui do canal, eu falei, né? Falei assim, gente, eu quero muito fazer crochê. E se tiver alguém que queira me presentear, eu super aceito. E aí, veio aí uma mulher de Deus, né? Que Deus botou pra me ajudar. Que foi a Iris. E ela veio aqui na minha casa deixar pra mim, gente. E ela me deu várias coisas. Vou deixar a fotinha bem aqui. Ela me deu um tapete todo bordado, todo coloridinho. A coisa mais linda do mundo. E me deu várias linhas, né? Me deu uma linha. E me deu barbante. E me deu duas agulhas. Uma fina e uma grossa. Porque eu já tô tendo noção de tudo. E bom, gente. Tem três dias que eu recebi esse presente da Iris. Inclusive, se você tiver por aí, um beijo pra você. E faz três dias que ela me deu. E aí, você se pergunta. Beatriz, já tentou? Você já tentou fazer alguma coisa? O que que você tá fazendo? Aonde que você tá vendo? Como que você tá aprendendo? E é isso hoje que eu vou falar nesse vídeo. Então, gente. O que que acontece? Eu já aprendi a fazer correntinhas. Sim, gente. Aprendi. E como que eu tô aprendendo? Tô aprendendo pelo YouTube, né? Graças a Deus, o YouTube é uma ferramenta muito boa. Que vem pra ajudar muito a gente, né? Tudo que você precisa fazer, bota no YouTube aí. Que ele vai achar uma coisa pra você. Então, eu tô aprendendo pelo YouTube. Comecei assim, gente, ó. Fazendo as correntinhas. Olha só pra vocês verem. Ficou bem bonitinho. Nessa linha que é mais fininha, né? Então, essas foram as correntinhas que eu fiz. E aí, ficou assim. Ficou assim, um pouquinho incerta, sabe? Tem uns lugares que tá mais fechadinho. Aí, tem outros assim, que tá mais folgado. Mas, aí, eles foram pra mim que é assim mesmo. No começo, é desse jeito. E aí, gente. Eu comecei a pesquisar mais. No vídeo do YouTube que eu assisti. Aí, ensina a fazer esses aqui, né? Aí, ensina também a fazer ponto alto e ponto baixo. Aqui, eu fiz uma tentativa de fazer o ponto alto. Olha. Tá vendo? Fiz aqui nesse pedacinho aqui um ponto alto. O ponto baixo, eu ainda não comecei a aprender. Porque eu tô tentando aprender um de cada vez. Como eu já aprendi a fazer aqui. Já até esqueci o nome, meu Deus. Como eu já aprendi a fazer esse daqui, né? Eu agora tô aprendendo a fazer o ponto alto. E aí, o que que aconteceu? Eu mandei uma foto pra Iris, né? E falei assim, olha. Eu tô tentando fazer aqui alguma coisa. Mas, eu não sei o que que eu tenho. O que que eu tô fazendo. O que que eu começo a fazer? Porque, se você for fazer uma coisa dessa aqui. Você tem que imaginar. Ah, vou fazer isso aqui. Vou fazer um tapete. Ah, não. Vou fazer... Não sei. Você tem que pensar alguma coisa que você vai fazer. E aí, eu falei pra ela. Eu falei, o que que eu faço? Qual a primeira coisa que eu faço? Né? Que seja fácil. Que eu dou conta de fazer. E aí, gente. Ela começou a me dar uma aula particular. Sério, gente. Ela falou assim, Beatriz. Vou te mandar aí um vídeo. Porque eu mostrei pra ela como que eu tava fazendo ponto alto. E aí, ela falou. Ó, vou te mandar um vídeo. Pra você assistir. E ver o passo a passo do jeito que eu faço. E aí, gente. Fez a coisa mais linda do mundo. Vou colocar bem aqui no cantinho também. Mostrando, gente. Passo a passo de como que eu devo fazer. Do modo certo. Né? E muito mais fácil do que eu tava aprendendo lá no YouTube. E ela até falou pra mim. Beatriz. Se tivesse como você ter uma aula. Você ter uma aula mesmo com alguém pessoalmente. Talvez seria mais fácil. De você ver ali como que faz. Só que, graças a Deus. Pelo menos até agora eu tô conseguindo. E aí, gente. Tá. Eu continuei. Depois eu vou botar pra vocês aqui. Cada trajetória que eu fui tentando fazer. E aí, gente. Eu comecei a fazer. Comecei a fazer as correntinhas. Ó. Já lembrei o nome de novo. Comecei a fazer as correntinhas. Comecei a fazer, assim, bastante. Depois já fui subindo ponto alto. Fiz mais de 40. Né? Fui dormir mais de 11 horas da noite. Fazendo ponto alto nesse negócio. Ia pra um lado, ia pro outro. E puxava por cima. E ia fazendo assim, sabe? Indo e voltando com a linha. E fui aí fazendo alguma coisa. Fui dormir. Gente, quando eu abri meu olho de manhã. Eu já pensei. Vou pegar a linha e a agulha. Vou tentar fazer mais um pouco de crochê. Gente, realmente eu pensei isso. Eu vou pegar e vou fazer mais um pouquinho. E aí, eu falei. Não. Vou fazer minhas coisas. Quando eu estiver livre, eu vou lá e pego. Aí, o que é que eu fiz? Levantei. Fiz meu devocional. Fui tomar o café. Tomei meu café. Aí, eu falei assim. Ah, agora é só esperar a hora do almoço. Dá tempo de eu fazer um pouquinho. Fiz mais um pouquinho. E, gente. Muito feliz com o meu trabalho. Toda hora eu olhava e falava. Ai, meu Deus. Tá ficando a coisa mais linda do mundo. Gente, como que pode? Como que pode a pessoa ser desse jeito? Né? Tipo, uma coisinha assim. Pra quem não gosta. Pra quem não entende. Pra quem não... Tipo, não é nada. Mas, pra quem faz. Eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu tô falando. Aí, o que que aconteceu, né? Parei. Fui lavar a louça. Fui fazer o almoço. Terminei o almoço. Aí, que foi pra escola. E aí, eu fui me sentar pra fazer o meu curso, né? Aí, sentei pra prestar atenção no curso. Aí, quem tava no meu lado? A linha e a agulha do meu lado, na mesa. Eu falei, olha, dá pra mim prestar atenção e ir fazendo aqui também. E comecei, gente. Presto atenção na aula, fazendo também. E aí, teve uma hora que eu cansei, gente. Teve uma hora que eu fiquei muito, muito frustrada. Por quê? Porque eu fiz uma carreira todinha. Quando eu fui fazer a outra por cima, a de baixo ficou com problema. E eu tive que desfazer todinho. Mais da metade eu tive que desfazer. E eu fiquei, nossa, eu não acredito. Não, 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 não. Vou deixar esse trem pra lá. Que eu não tô com paciência. Eu não tô com cabeça. Eu não vou inventar. Vou deixar lá quietinho. E deixei lá. E aí, depois, voltei de novo. Continuei. Refiz o que eu fiz. E foi ficando alguma coisa. Só que agora, eu tava aqui deitada. Fazendo o quê? Crochê. E aí, tava aqui fazendo, pensando. Falei, gente, acho que eu podia gravar um vídeo, né? Pra falar sobre o que é que eu tô achando. Porque, gente, começou, chegou tanta gente nova lá no meu Instagram que faz crochê. Que não tá escrito tanto de gente que tá aparecendo lá. Então, eu falei assim, vou aproveitar. E aí, gente, olha. Olha o que que tá virando meu crochê. Ah, Beatriz, que gracinha. Você já fez bastante. Mas eu não sei o que que tá virando. Esse é o problema. Eu não sei o que que tá virando. Por quê, gente? Porque eu tô fazendo e ele tá ficando redondo. Ele não tá ficando retinho. Tá vendo que ele tá com uma curva aí, ó. Ele tá entrando pra dentro. E isso aqui vai virar o quê? Alguém me disse o que que isso aqui vai virar, gente. Porque eu vou... Quer ver? Eu vou botar o celular ali. Vou mostrar pra vocês melhor. E, bom, gente, olha aqui como que tá ficando. Era pra ficar uma coisa retinha. Só que ele tá ficando... Tipo, tá virando uma bola. E aí, quando eu vi isso aqui, eu já fiquei frustrada. Porque eu falei assim, meu Deus. Isso aqui era pra virar um tapete. Ai, estiquei ele aqui. Já, mas não fica, gente. Ele tá, ó, dando essa volta aqui. Eu falei, ai, meu Deus. Pelo menos vai servir de toalhinha e vai me chorar. Ai, meu Deus. Porque, gente, era pra virar. Um tapete. Mas, ele tá ficando assim. E eu não sei o que fazer pra poder melhorar. Só se, tipo, eu... Eu pegar ele e desmanchar. E fazer de novo. Mas, eu não sei como não fazer ele ficar assim. Tipo, ele não tá retinho, né? Como ele vai ficar... Quando eu puxo ele aqui, ó. Ele fica com um bucho aqui, ó. Tá vendo? Porque ele tá virando, né? Ele tá voltando assim. Então, eu queria, encarecidamente, pedir a opinião de vocês que fazem. Né? O que é que eu faço? Porque, nossa, gente. Deu tanto trabalho pra mim fazer isso aqui. Levou três dias pra mim fazer isso aqui. E, ó. Ele já tá cobrindo a minha mão, já. Só que, tipo, não tá virando um tapetinho. E eu... Tipo, não sei. Eu até parei de fazer. Tá até aqui, ó. O ponto aqui, ó. Que eu... Que eu tava fazendo. Tipo, eu parei de fazer porque, uai. Eu não sei o que que eu tô fazendo. Então, não adianta eu ficar querendo inventar aqui, né? E, tipo... Mas, olha, gente. Como que ficou. Olha que gracinha. O que que vocês acham do meu trabalho? Olha como que ficou. Pra primeira vez que eu fiz... Gente, pra mim tá o máximo. Pra mim tá profissional. Olha. Olha que gracinha, gente. Os pontinhos. Olha. Coisinha mais bonitinha. Olha. Tudo bem bonitinho. Assim, eu sei, né? Que é claro. Tem que melhorar. Mas, tá, gente. Vai com calma, né? É a primeira vez que eu fiz. Então, assim. Eu tô muito feliz com o resultado. Muito feliz com o resultado. E aí, eu queria pedir a ajuda de vocês. O que que eu faço com isso aqui? Eu nem vou mexer mais. Eu não vou fazer mais. Eu vou deixar ele aqui bonitinho. Vou até enrolar aqui, ó. O negócio. Vou deixar ele aqui enroladinho. Tá vendo? Aí, que gracinha, gente. Vai ser uma sainha pro meu barbante aqui. Então, assim, gente. Eu tô muito feliz. Independente de tá bom, de tá bonito. De não é assim. Tipo, gente. Tô muito feliz. Porque eu tô conseguindo fazer uma coisa nova. Então, assim. E, tá, gente. Tem que pedir desculpa, né? Pela minha opinião que eu tinha. De que eu não daria conta. De fazer isso. Porque, gente. Quando você tá aqui. Né? Tipo, quando você tá aqui com a sua agulha e o seu negócio. Tipo, você não tá pensando em nada. Gente. A sua mente não pensa em nada. Só pensa no que você tá fazendo. Presta atenção pra você não errar. É isso que você pensa. Aí, você fica olhando. Ah, tá ficando bonito. Ou, toma cuidado. Não erra, não. Aí, vai ficar muito lindo isso aqui. Não sei o quê. Não sei o quê. Tipo, sua mente não tem tempo de pensar mais nada. Fora aquilo dali que você tá fazendo. E, tipo, gente. Eu amei. Sério, sério, sério. Eu gostei demais. E, assim. Eu fiquei mais impressionada. Tipo, muitas pessoas podem falar, ah, Beatriz, tá muito empolgada e depois acaba essa empolgação. Acaba não, gente. Porque, eu vou falar pra vocês. É muito difícil eu achar uma coisa que eu realmente gosto de fazer. É muito difícil. Mas, quando eu gosto, eu gosto mesmo. E, tipo, gente. Eu gostei demais. E, também. Quando eu comecei. Eu comecei com essa linha aqui, ó. Eu comecei com essa linha. E, aí, uma inscrita aqui do canal falou assim, Beatriz, começa a cair de barbante. Porque, pra você, vai ser mais fácil. E, eu falei, vou tentar. E, no mesmo dia, eu tentei cair de barbante e achei muito mais fácil. Então, assim, gente. Vocês estão de parabéns. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero que vocês falem pra mim o que que eu vou fazer com isso aqui. Ah, Beatriz, vai ter que desmanchar e fazer de novo. Eu vou ter que desmanchar e fazer de novo. Vai doer? Vai, mas vou ter que fazer de novo. Ah, Beatriz, desse jeito que tá aí, você pode fazer isso e isso. Tá? Eu vou tentar fazer isso aí. Vou pesquisar aqui no YouTube. E, vou tentar fazer isso aí. Então, gente. Eu vou esperar a opinião de vocês pra mim poder continuar. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Sejam bem-vindos. E, um beijo. E, até o próximo vídeo. Um beijo, pessoal. E, tchau, tchau. Ah, pessoal. E lembrando uma coisa também que eu não falei. Se vocês quiserem mais vídeos eu falando sobre crochê, deixa aqui nos comentários. Né? Tipo, pra mim, eu sou iniciante, né? Tô aprendendo tudo. Então, assim, se vocês falarem, Beatriz, conforme você for aprendendo, vai mostrando, vai trazendo aqui no canal, né? Pra gente ver sua evolução. Se vocês quiserem ver isso, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer mais vídeos mostrando pra vocês a minha evolução no crochê. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.